Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fora do estúdio da TVUP e TV Futura. Eu estou na Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. E lembrando vocês que o Cristiano Barzon, ele é o diretor-geral da farmácia. Ele é farmacêutico, especialista em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, pós-graduado em nutrição. Então, na sua cidade de Umarama, tenha farmácia de manipulação de sua confiança, não só para Umarama, mas sim para todos os municípios até estados, ok? E o Cristiano estará explicando a respeito da Natural Ceres para as pessoas, sobre a sua alimentação, em que ela pode ajudar na sua alimentação. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires? Nossa, muito feliz de estar aqui hoje. Realmente, agradecer demais por essa oportunidade que você sempre tem dado para a gente. E para a gente trazer, realmente, cada vez mais assuntos relevantes, importantes, assuntos do dia a dia, que a gente sente que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então, para a gente, esse momento é muito especial. Vamos falar um pouquinho da farmácia de manipulação Laborderme. Quantos anos ela já tem? A Laborderme, Tamires, ela é uma empresa que se iniciou em 1988. Então, é uma empresa de 36 anos. Então, a Laborderme está quase aí há quatro décadas, né? Servindo a população de Umarama, região, outros estados, outros países também, né? Então, a gente tem cliente praticamente no mundo todo, né? E para nós é uma satisfação, né? Desde 2018, estar podendo dirigir uma empresa tão grande como essa, né? Um nome tão forte, né? Tão conhecido, né? E trazendo tantas novidades, né? Você sabe, uma empresa de 36 anos, por mais que ela está há muito tempo no mercado, ela precisa ainda continuar inovando muito mais, cada vez mais, né? E a gente tem conseguido dar continuação nesse trabalho maravilhoso, né? E poder levar os nossos clientes, assim, em resultado, que é o que a gente sempre foca, né? A questão do resultado através de um produto de alto padrão de qualidade. Então, o nosso foco mesmo, o nosso DNA, a nossa identidade, sempre foi, realmente, levar para o nosso consumidor final o que tem de melhor, né? Então, quando a gente vai pesquisar uma creatina, quando a gente vai pesquisar um colágeno, uma proteína, um polivitamínico, a gente traz o melhor, né? Então, assim, é isso que tem feito bastante a diferença no crescimento da Laborderme, né? E na permanência dela muito forte até hoje no mercado, né? Bom, a gente fala, assim, que hoje na internet a gente tem que cuidar muito o que a gente vê e o que a gente compra, porque tem produtos fakes, né? Então, você acha que está comprando determinado produto, você está comprando lá um trigo, alguma coisa, e coloca lá dentro da cápsula, e está tudo certo, e não é assim. Então, sempre você tem que ter uma farmácia de manipulação de confiança, né? O médico passa a receita para você, via a receita, você já vem para a sua farmácia de manipulação para já encomendar o seu produto e tudo certinho. Porque comprar produto pronto de internet é um perigo, né, Cristiano? Eu sempre falo que o conhecimento hoje é extremamente importante, né? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas você tem a falsificação, você tem o produto que aparenta ser aquele produto, mas na verdade não é. É que quando a gente se fala em saúde, né? Quando a gente está falando em medicamento, a gente está falando em suplemento, é algo muito mais sério, né? Porque tem relação direto com a nossa vida, né? Então, assim, eu estou ingerindo aquilo, né? Então, assim, quando você compra, às vezes, um bem comum, às vezes um sapato, uma roupa, é diferente. Vamos dizer que eu compro uma roupa ali, que às vezes não seja aquela roupa ideal, né? Eu não vou me trazer problemas diretamente relacionados à saúde, diferente de um medicamento e de um suplemento, né? Então, assim, aumentou muito o nosso alerta nos últimos anos, né? Em busca de conhecimento, né? A gente sai aí, no mínimo, umas 5, 6 vezes por ano daqui para ir buscar conhecimento fora, justamente para tentar estar atento em todo esse mercado, né? Não só nacional, como de fora do país também, que a maioria das matérias-primas, ela realmente vem de fora, né? Então, aumentou muito o nosso alerta e a busca do conhecimento, informação, né? Para justamente levar o que tem de melhor para o nosso público final. E o nosso papel hoje aqui na TV, né? O nosso papel na internet é justamente fazer com que o Moarama e região tenha realmente profissionais de confiança, né? Onde a gente possa acreditar, a gente possa confiar naquela informação, naquele conteúdo, né? A gente sabe que a internet é uma ferramenta importantíssima, né? Tem coisas muito boas, tem profissionais excelentes, super confiáveis, mas infelizmente tem coisas muito ruins também, né? Então, acho que para o Moarama e região é muito importante ter um médico de referência, é muito importante ter um nutricionista de referência, né? Que vai até a TV, que vai até a internet, né? Para atingir um público maior, né? E o nosso objetivo é que realmente a gente possa ter também um farmacêutico, ter uma farmácia de confiança, né? Para que esse público, que realmente muitas vezes no dia a dia tem muita dúvida do que comprar, onde comprar, eles possam ter um local ali onde eles consigam ter confiança, onde eles consigam ter rastreabilidade no produto, onde eles consigam realmente saber o que eles estão comprando, né? Esse é o nosso grande objetivo de estar aqui. Eu lembro, o Cristiano e a Vanessa, eles viram o país em busca de conhecimento. Por isso que ela abordaram esse sucesso, né? Graças a Deus. Exatamente. É muito bom você trabalhar no dia a dia e sem ter grandes problemas, né? Então, eu sempre falo para a Vanessa isso. A nossa função é de uma responsabilidade enorme, né? A gente trabalha com suplemento, que tem alto índice de usuário que faz uso, até um produto para o coração, até um produto para a depressão, né? Produtos, assim, que você tem que ter um cuidado enorme na hora de pesar, na hora de comprar, entender que matéria-prima é essa, controle de qualidade, né? Então, assim, são vários locais da empresa que a gente tem que estar atento a todo tempo. E para isso você tem que ter toda a informação, conhecimento necessário e ter uma equipe muito forte também, né? Porque a gente não tem como fazer as coisas sozinho, né? Sozinho, mais uma farmácia. Hoje a nossa equipe, ela é formada por aproximadamente 20 pessoas, né? 20 profissionais de alto padrão, que está relacionado diretamente com nós, né? E depois tem toda a parte das entregas logísticas também, que são formadas por mais 7 profissionais. Então, hoje a gente tem praticamente quase 30 pessoas na equipe, né? Então, assim, você precisa realmente ter muita gente de confiança ali que faça aquilo que realmente tem que ser feito para que o produto no final tenha realmente a qualidade que você busca, né? É isso aí, gente, né? Você viu só a explicação maravilhosa que o Cristiano deu? É produto que você pode confiar o que você compra aqui, que falando de produto, sempre que eu falo de produto, eu lembro da Natural Series, que é um sucesso, que nós temos muito o que falar ainda da Natural Series. Tem muito, muito mesmo o que falar, porque traz muito benefícios para as pessoas. Quer ter qualidade de vida? Natural Series está junto com você. Vamos falar um pouquinho da Natural Series? Aqui nós temos já uma embalagem, né? Isso aqui é um sucesso, né, Cris? É, na verdade, assim, a creatina, Tamires, ela sempre foi o produto da linha de suplemento mais estudada, né? O conceito que ela tinha há 5 anos atrás era um conceito de um produto que era para ser utilizado só para quem treinava, né? Quem tem alta performance, né? Para ganhar força e explosão. Hoje é um produto muito utilizado na classe terceira idade, né? Na parte idosas, né? Para sarcopenia, para evitar perca de massa magra, né? Então hoje você tem pacientes de 60 anos que utiliza, de 70 anos que utiliza, né? Que às vezes nem treina, mas que ela tem vários outros benefícios que através dos estudos, através da ciência, veio à tona agora, né? Então é muito legal hoje você ver não só o nutricionista prescrevendo, como sempre prescreveu, né? O médico endócrino, né? Mas o médico geriatra prescrevendo, né? O ginecologista prescrevendo, né? Então isso que é muito legal, né? Então a creatina se tornou, assim, um grande suplemento hoje. Um grande aliado. Exatamente. Talvez hoje um dos suplementos mais vendidos, mais comercializados no mundo é a creatina hoje. Nossa! É bom demais a gente ver tudo isso. Mas aqui eu tenho mais coisas. Os nossos famosos sachês, né? Para saborizar. Nossa! Esse aqui, esse whey, esse aí que dá pra gente também, o idoso pode colocar na sua alimentação. Isso. Esse daqui, Tamiras, é a proteína isolada hidrolisada, né? A Natural Ceres, ela fez questão, assim como a Laborderme, a gente seguiu o mesmo plano de trazer o que tem melhor pra nutrição. Então a gente criou uma linha, que é uma indústria, hoje é uma outra empresa, né? Do grupo, né? A Natural Ceres. A gente tem a nossa fábrica, que é diferente da fábrica da Laborderme, né? E a gente trouxe o que tem de melhor em ingredientes, né? Não só em proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim. E esse é um dos produtos hoje mais utilizados pra quem quer realmente ganhar massa magra, manter massa magra, né? Quem tem dificuldade de comer ali uma carne no dia a dia, ou qualquer outro tipo de proteína, né? Um frango, um peixe, né? Então é uma fórmula excelente pra você repor a proteína do dia a dia, né? Então tudo aquilo que você gostaria de buscar em termos de proteína na dieta e você não consegue, o Isoidro realmente é o produto, assim, fantástico, né? E assim, se você for basear nos nossos concorrentes do mercado, hoje é a proteína mais concentrada, né? Você pega em 30 gramas, nós temos 27 de proteína, então ela é 90% de concentração. Então é um produto praticamente zero carbo, zero gordura, né? Com alto nível de proteína. Ele está falando a respeito da proteína, eu estou lembrando a nutricionista que esteve no programa da Tamiris, a Kátia Sari, ela falando da proteína, lembra, gente? Que nós temos que ingerir proteína. Isso é indispensável para a nossa saúde. E, claro, principalmente aquelas pessoas que não gostam de comer um ovo de manhã, né? Não come queijo. Você não come proteína, você fica só no pão e o café com leite. Não é o alimento adequado para vocês. Olha o que o Cristiano falou agora. Nós temos aí. Exatamente. Na verdade, assim, o nosso corpo é uma máquina, né? A gente trabalha e a gente precisa de combustível, né? Então, assim, a gente precisa de vários nutrientes. Para ele funcionar. É, então a gente precisa de vários nutrientes, né? A gente precisa da gordura boa, do carboidrato bom, das vitaminas, minerais, da água, das fibras, enfim. E a proteína, talvez, é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de adquirir durante o dia, na alimentação, né? Então, por isso que a gente fica deficiente desse nutriente. Então, a suplementação com proteína é realmente indispensável, né? Então, hoje, esse é um produto, a gente tem vários outros também, mas esse é o produto hoje carro-chefe da marca, justamente por trazer esse alto padrão de qualidade também. Para a gente encerrar, Cristiano, vocês, a pessoa, por exemplo, que não mora aqui na cidade de Moarama, no Paraná, mas ele quer adquirir este produto, como que faz? Hoje, a gente tem o site, Tamires, né? Então, assim, o site, ele é aberto para o Brasil inteiro, né? Então, todos os produtos da linha Natural Series você encontra no www.naturalseries.com.br Então, ali você encontra toda a linha, as indicações, tabela nutricional, e por ali mesmo você pode realizar a compra desses produtos, né? Vai ser entregue pelo correio, vai chegar na sua casa, né? Por ali você paga, né? Tem as opções de cartão, de pix, enfim. E você tem o telefone também, né? Da nossa loja, que é o nosso showroom da fábrica, né? Que é o DDD44 de Moarama, que é o 3056-6888, né? Então, 3056-6888, DDD44, você consegue também realizar as compras por telefone, tirar todas as suas dúvidas também. Exatamente. Daí chegou, leva lá para o seu médico, ó, doutor, estou tomando isso aqui, o que o senhor acha? Ele vai falar assim, ó, boa pedida, você acertou em cheio. E é isso, gente, natural séries é tudo de bom. Chegamos ao final. Quer deixar um recadinho para o pessoal? Sim, sim. Então, mais uma vez, agradecer a você pelo espaço, né? Tenho certeza que a gente vai trazer muita novidade, muita coisa legal, né? Um abração para o Cristiano, para a Vanessa, que está me assistindo lá em casa, para todas as pessoas que realmente estão assistindo a gente, né? A gente tem muita gente que assiste a gente. No dia a dia, no balcão, a gente vê muito isso, né? Todos os nossos clientes, a nossa equipe, né? Tanto da Laborderme como da Natural Séries, né? Que faz a diferença no nosso dia a dia. E eu acho que é isso, né? Em breve, a gente vai estar com mais novidades. É isso aí, gente. Aguardem. Muito mais novidades para vocês da Natural Séries. Eu fico por aqui com o Cristiano, né? O Cristiano Barzon. Ele é farmacêutico da Laborderme e Natural Séries. Eu vou e nós, após o apoio cultural, nós temos mais uma matéria bem bacana para vocês. Tchau. 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 Tchau.